Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou estar aqui falando sobre uma história de um atrativo turístico que fica aqui no Rio de Janeiro e é nada mais, nada menos do que o bondinho do pão de açúcar. Eu reservei aqui alguns trechos e vou estar aqui compartilhando com vocês. Vamos então. Tudo começou em 1908 com um devaneio do engenheiro brasileiro Augusto Ferreira Ramos. Ele participava como coordenador geral da Exposição Nacional daquele ano, que acontecia na Praia Vermelha, quando imaginou um caminho aéreo para o Alto do Pão de Açúcar. Augusto, junto com o apoio do industrial Manuel Antônio e o comendador Fridolino, conseguiu junto ao então prefeito do Distrito Federal a autorização para a construção e operação do sistema teleférico. O projeto previa três linhas, uma ligando a Praia Vermelha ao alto do Morro da Urca, outra ligando os altos do Morro da Urca e Pão de Açúcar, e a terceira ligando o alto do Morro da Urca ao alto do Morro da Babilônia. Partindo dessa ideia, os trabalhos começaram. Fecha aspas. Com a obra autorizada em julho de 1909, Augusto Ferreira Ramos e um grupo de amigos fundaram a Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar e iniciaram, em 1910, a construção do primeiro teleférico brasileiro. Abre aspas. Na obra, trabalharam operários brasileiros e portugueses, com equipamentos e materiais importados da firma alemã J. Polig. Foram gastos 2 milhões de contos de réis e 4 toneladas de materiais, que tiveram que ser transportados para o alto dos dois morros por centenas de operários realizando perigosas escalas numa ousada operação para a época. Fecha aspas. Destaca o site de pesquisas históricas do Rio de Janeiro. No ano de 1912, foi inaugurado o trecho inicial entre a Praia Vermelha e o Morro da Urca. De acordo com dados da época, mais de 500 pessoas subiram ao Morro da Urca e pagaram de 2 mil réis para participar das primeiras viagens do Camarote Carril. como o bondinho era conhecido. No ano de 1969, a Companhia do Pão de Açúcar obteve permissão para duplicar a linha e após algumas reformas, passou a contar com 4 novos bondinhos, cada um com capacidade para transportar 75 passageiros. Os trabalhos levaram dois anos e foram completados em 1972. A primeira linha, estação inicial, Morro da Urca, possui extensão de 600 metros. A segunda linha, Morro da Urca, Pão de Açúcar, possui extensão de 850 metros. A terceira linha, que ligaria o alto do Morro da Urca ao alto do Morro da Babilônia, nunca saiu do papel. Não é exagero dizer que o bondinho é cenário de cinema. Cenas do filme 007 Contra o Foguete da Morte, de 1979, foram rodadas no veículo. Além dessa visibilidade internacional, provocada pelo longa-metragem, outras celebridades, como o Papa João Paulo II e o ex-presidente estadunidense John Kennedy, estiveram no bondinho. Então, eu termino aqui essa história que fala sobre o bondinho do Pão de Açúcar e, como de costume, eu vou deixar na fonte, a fonte nossa de estudo, eu vou deixar na descrição do vídeo, para que aquele que quer buscar mais, vá lá na fonte de pesquisa e ficamos por aqui e aguardem nossas próximas atrações. Obrigado a todos.